Pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer, vamos criar a estácia do servidor, tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode usar aqui o serviço do Electric Container Service, que é para trabalhar com Docker, tá? Você tem o Lambda. O Lambda é um serviço de serverless, ou seja, não tem servidor. Como assim? Ele trabalha com funções. Você cria uma função, ele executa, tá? Só isso. Não tem servidor, não tem SSH, tá? Não tem acesso nenhum ao servidor. Você só apenas cria uma função. Você trabalha assim, usando API Gateway, tá? Serviço de API. Os dois se combinam. São independentes, mas os dois se combinam, tá? Você tem o Electric Benstalk que ele usa. O Benstalk que ele serve como receitas pré-configuradas, né? Testes pré-configuradas com determinada tecnologia. Tem gente que prefere assim, acha mais fácil. Eu prefiro ir no SC2, tá? No SC2 eu tenho mais controle do que realmente está acontecendo ali. Então vamos lá. Vamos criar uma instância. Tudo que tiver aqui marcado com Firtile Table é justamente para uma instância que está permitida dentro do serviço gratuito. Pode ver que o Windows não está. Justamente porque o Windows tem a licença, né? A AWS não vai dar esse modo de colocar o Windows pirata. Vamos lá. Seleciona. Então, é a mesma coisa, ó. Firtile significa que ele está dentro da camada de serviço gratuito provido pela AWS, tá? Tismal é pago. Se você iniciar agora, eles serão cobrados. É cobrado por hora, tá? Vambora. Aqui, quantas instâncias? Vamos lembrar. A AWS, ela libera para você 750 horas por mês de instância, tá? Se fizer os cálculos, por mês dá mais ou menos 740. Se você lançar duas, vai ser o dobro disso. Vai ser 1.480 horas. Então, uma das instâncias vai ser cobrada. Presta atenção. Aqui eu vou lançar uma instância só, tá? Aqui é a parte de rede. Quem gosta de rede, tá? Aqui a gente tem que prestar atenção aqui, ó. A parte aqui de baixo. Arrole. Sim, a instância também tem uma arrole para ser acessado a determinado serviço. Mas se a gente quer, a gente quer o deploy. O que a gente vai fazer? Vai criar aqui uma em arrole. Vamos escolher uma em arrole. Vamos escolher uma em arrole para a instância. Vem aqui, mano. Vamos lá. A gente quer aqui. A gente quer o EC2, a gente vai usar essa em arrole, tá? O EC2. Quais são as permissões que a gente quer? A gente quer o Code Deploy. Vamos usar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, tá? Vambora. Faz uma review. Qual o nome da arrole. Qual o deploy, eu vou colocar isso. Essa aqui é uma descrição. Posso alterar ou não. Deixa assim mesmo. Criar arrole. Beleza, tá ligado. A gente vem aqui, clica aqui em recarregar. Ela tá ali, ó. Show de bola. Depois, a gente não consegue fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso no momento da criação da instância, tá? Colocar essa arrole. Então, vamos lá. Qual o comportamento que quer quando for desligar? Parar ou... Esse terminate aqui é justamente para eliminar, apagar a instância. Não, deixar parar mesmo, tá? Proteção contra a terminação acidental. Ou seja, isso aqui é o seguinte. Ah, cliquei em interminate por acidente. Escorregou o mouse. Ele não vai apagar, tá? Tem um monitoramento da instância. Eu não lembro como é que isso é computado, se é cobrado ou não. Então, eu vou deixar sem. Você pode colocar depois. Beleza. Vamos adicionar um storage. Lembrando. O storage para a distância que a AWS te dá, no modo gratuito, é de 30 gigas. 30, tá? Eu vou colocar outro porque eu vou... É só fazer uma demonstração. Coloco uma tag. Um nome aqui para o... Beleza. Aqui eu vou configurar... Group Security. Isso aqui é a partir do file, tá? Eu posso criar um ou usar um existente. Eu vou criar um. Onde está se o nome mesmo, essa descrição mesmo. Não tem problema. Para mim agora, não tem problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Adicionar um arrolho. TCP IP. Aqui tem várias regras, tá? Tem um custom também que você pode colocar. Eu vou colocar o HTTP. Ele vai usar essa porta. Os protocolos, essa porta. Qual o SUS? Quem é que vai acessar? Eu quero qualquer um acesse. Beleza. Ele já botou aqui. Se eu quiser colocar somente o meu IP, ele vai pegar meu IP e vai colocar aqui. Só o meu IP vai acessar essa instância. Mas eu quero qualquer um. Beleza. Eu posso aqui colocar uma descrição. Acessar aí ele já coloca por default. Acessar aí eu posso colocar aqui também, ó. Qualquer um ou só o meu IP. Eu posso colocar aqui uma outra aqui. Que vai ser para o banco de dados. Cadê? Aqui é o MySQL Aurora. Tá? Ele coloca a porta, custom. Beleza. E tem outros aqui também. Tem HTTPS. Tem o RDP, que é para o Windows. Tem o Oracle. Blá, blá, blá. E etc. Por agora é só isso. Faz uma revisão. E lança. Ah, tem isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Quando você cria a instância, ele vai te dar uma chave de acesso à instância, tá? Você só consegue acessar a instância com esta chave. Atenção para guardar a chave. Se você perder a chave, você não acessa mais a instância. Mentira. Tem um outro que eu vou contar para você. Aqui eu vou escolher uma chave. Não existe chave já criada previamente. Então você pode usar sem a chave. Nossa, que verigo. É... Você pode criar uma naixa chave. Como não tem chave, eu vou criar uma nova chave, tá? Qual o nome da chave? A BEP. Beleza? Vou baixar a chave. Esse arquivinho aqui, tem que ter muito cuidado, tá? Não precisa nem abrir, é só salvar. Beleza. Lança a instância. Show de bola. Você vê aqui, vê. Visualizar a instância. Show de bola. Beleza. Pode fechar isso aqui. Ó. A criação dela está pendente. Ela está iniciando. E ela recebeu este IP. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo. Porque leva uns minutinhos para a instância subir, tá? Eu vou encerrar este vídeo por aqui. E quando a instância estiver de IP, a gente continua, tá? Show de bola. Beleza? Até mais.